E aí galera mais um vídeo no canal aqui o incrível oportunidade para você que está procurando PC gaming galera eu já indiquei PC game aí com vídeo integrado no canal já indiquei muito PC para vocês inclusive eu tinha indicado o último vídeo um PC o penúltimo né um PC é tal com processador uma placa de V1650 só pessoal que esse aqui é o melhor PC que eu já indiquei no canal na questão de custo-benefício tá eu já tive um processador as em 7 o 3 700 X esse aqui é praticamente a mesma coisa falou do clock que é mais baixo um pouquinho vai rodar todos os jogos ele é oito núcleo e 16 threads é um processador top galera top mesmo processador é a pichal colocou essa promoção aqui é com a placa de vídeo rx-552 giga e essa placa é melhor de que uma Vega 11 ali aqui pouco melhor de que uma Vega 11 para rodar alguns jogos e futuramente você pode fazer o upgrade porque esse computador ele vem com a fonte 500 watts galera certificação plus um pfc ativo para quem não sabe o pfc ativo vai fazer com que a fonte tem uma perda vai ter uma perda menor de de watts tá do da potência dela em torno aí de três por cento só quando você ver um pfc ativo os componentes da fonte ali é de uma qualidade maior então essa fonte uma fonte excelente tá eles colocaram aqui um a um arculer é esse saga x eu não conheço mas provavelmente esse processadores compraram separado igual aquele que que você compra na aliexpress né compraram separado então não veio o original dele que não tem nenhum problema colocou isso aqui provavelmente esse aqui vai ganhar aguentar tranquilo colocar uma placa-mãe uma a 320 essa placa-mãe galera ela aguenta ele porque ele não faz overclock aquele processador ali também não precisa fazer overclock ela aguenta tranquilo tá ela tem entrada ali m.2 se você quiser colocar um armazenamento m.2 que é muito rápido né então vai ter um baita computador um computador ótimo pessoal esse aqui para mim hoje é o melhor eu só para vocês terem ideia eu já gastei aí com o meu pc com mais em eis 2200g eu já gastei 2300 mais 800 agora esses dias eu gastei três mil e alguma coisa eu tenho uns três mil e três mil e 100 pessoal três mil e 168 e eu continuo com meu sem placa de vídeo com a isen 32200g sem placa de vídeo a minha fonte de 550 que eu tô esperando chegar que eu comprei tô usando de 200 watts agora só que eu tenho 16gb de memória RAM só que eu falo uma coisa para vocês se fosse para comprar hoje eu pegaria esse PC certeza galera certeza que eu pegaria esse PC eu preço tá excelente só para vocês terem ideia dá para jogar extremar tranquilo que o processador ele vai levar aí a transmissão totalmente conseguir fazer essa transmissão para o YouTube porque ele é oito núcleo 16 threads galera vocês vão jogar jogos pesadíssimo aí é e que esses jogos não vão ocupar aí nem tipo assim cinquenta por cento do processador o vai utilizar e essa placa de vídeo vocês podem depois fazer o peguei já essa placa de vídeo é ruim ela roda GTA 5 ela roda um Fortnite ela roda vários jogos é melhor do que as placas de vídeo um pouco do que a que vem integrada em processadores ele vem com tela de HD eu gostei muito também porque você pode colocar muito armazenamento se você tem um canal no YouTube você quer editar vídeo esse processador é excelente porque tem 16 threads é um processador ótimo galera é uma ótima oportunidade aí para quem tá precisando é a memória eles coloca essa memória de 22666 é uma frequência tão alta mas o processador é top pessoal é coisa top ó oito núcleo 16 threads ele vai até 4.1 é um processador excelente o gabinete um esse gabinete Dragon aqui um gabinete simples também não precisa você colocar um super gabinete sem vai alterar o desempenho e você vai ter que fazer no futuro aqui para deixar o seu computador PC game mesmo para rodar qualquer jogo até um Cyberpunk você tem que só trocar a placa de vídeo que esse processador roda Cyberpunk tranquilo galera tranquilo tá tranquilo tranquilo esse processador é excelente nem nem a fonte você vai ter que alterar que que essa fonte de 500 watts ela roda um 1650 super 1660 super tranquilo um exemplo você compra esse PC depois futuramente você coloca um 1660 super meu amigo é computador para muito tempo você vai usar muito tempo esse computador sem plano de upgrade nem nada se você quiser colocar depois um SSD M.2 só para deixar mais rápido esse PC na hora de ligar na hora de carregar os jogos você coloca se você não quiser usa o HD Zão que tem muito espaço nesse HD pessoal é uma promoção que tá tendo na pichal é excelente tá não tô fazendo propaganda da pichal vocês sabem aqui que o que é bom eu tô falando aqui para vocês para ajudar vocês o preço de mil e cento e oito três mil e cento e oito excelente diz que é 16 dias aqui mas a galera comprar muito acaba esse PC é o melhor PC custo-benefício que eu já coloquei aqui no canal é o melhor PC eu garanto para vocês se vocês comprarem esse PC aqui não tem arrependimento só para vocês terem ideia um PC game o PC game com raizem 3 raizem 53400G galera o preço que tá quase o valor vou colocar aqui na página acabou o primeiro que eu achei tá mas tem site que tem mais de três mil só para vocês terem ideia isso aqui é um vídeo integrado galera não chega no pé daquele computador lá não chega no pé do computador em questão de desempenho tem uma vega 11 o vídeo integrado com oito giga que tem que compartilhar com a vega 11 ali você vai ter uma placa de vídeo melhor do que essa vega 11 e um processo esse processo é quad-core aquele lá é 188 núcleo e 16 threads aqui é oito quatro núcleo e oito threads não chega perto só 120 galera é o que eu tô falando para vocês até hoje no canal é aqui eu a melhor promoção que eu considero porque esse processador ele é excelente tá ele é excelente ó colocar aqui teste em jogos é o raizem 73700 só para vocês terem ideia tá é 3700 aqui só para vocês terem ideia do que eu tô falando é o 2600 eu vou procurar aqui aqui esse bem aqui tá colocando uma placa de vídeo melhor aqui aí e aí você fala mas a placa de eu quero mostrar para vocês o tanto que tá usando o esse processador tá é esse teste aqui parece que o ataque embaixo eu tô vendo aqui tá bem aqui embaixo galera o o cpu galera no jogo 54 48 porcento de uso pessoal um processador que vai sobrar para você editar vídeo para você jogar é por muito tempo igual eu falei para vocês vou colocar outro jogo aqui na frente é tu vai sobrando processador que sobra cpu 18 porcento sendo usado do cpu só para vocês terem ideia e vocês terem ideia tá usando uma GTX 1070 1070 não dá conta de levar esse processador não ele leva ela e vai sobrar olha 19 porcento galera eu quero colocar aqui o GTA só para vocês terem ideia o GTA tanto que o processador tá usando 25 porcento 3026 então eu hoje eu falo para vocês é o melhor custo-benefício que eu já tinha trazido aqui no canal é o melhor curso esse processador tinha saído aí do do mercado não achava ele ele da segunda geração é um processador excelente eu tô falando que eu usei o que tem um x no final né que só é o outro bloco que ele vai mais alta eu acho que é 4.5 eu não lembro direito só isso é oito núcleo 16 threads também olha 30 porcento de uso processador no GTA só para atingir um cem porcento aqui não tem nenhum jogo que vai fazer atingir cem porcento hoje nessa data de hoje não tem se tem eu não conheço um jogo que vai fazer esse processador que atingiu cem porcento do uso dele só para vocês verem um tanto de tempo que vocês vão usar ele é só colocando placa de vídeo fazendo upgrade de placa de vídeo se vocês colocaram 1660 super provavelmente meu amigo você vai usar aí 45 anos dependendo do jogo que você joga sem mexer em nada no seu PC por três mil reais galera é difícil de encontrar difícil de encontrar só o processador aqui ele é mais de mil reais tá o processador é mais de mil reais ele é vendido aqui no Brasil é 1300 por aí para vocês terem ideia essa placa aqui tá em 600 reais 700 a faixa de preço é essa e o computador tá excelente o preço tinha um desse processador igual falei para vocês e tudo que a bichal colocou aqui eu gostei é de boa qualidade tanto a fonte o processador é bom a placa de placa-mãe ela não tem dissipador no VRM não precisa ele não vai exigir que uma placa-mãe tem dissipador no VRM ele não faz overclock esse processador um processador excelente essa placa-mãe vai aguentar tranquilo deixa eu até abrir a placa-mãe aqui para vocês é o modelo da placa-mãe é eu salto tal 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 a placa-mãe excelente galera excelente mesmo ela tem só dois slot aqui de memória mas aí você depois compra mais um um pente de memória de 8gb vai para 16 meu amigo roda qualquer jogo com a placa de vídeo aí uma 1650 super 1660 tá cara hoje mas acredito que vai cair o preço e essa oportunidade aqui é excelente excelente galera clica na mãozinha de gostei se mais conteúdo como esse o link desse PC aqui tá abaixo do vídeo tá se não é inscrito inscreva-se no canal e até a próxima e falou galera tchau